Olá meu querido irmão, minha querida irmã, você está ligado aqui na TV Nazaré, comigo o Padre Cássio, na qual iniciamos mais um programa Vida Consagrada, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um sacerdote aqui de um estado bem vizinho, bem próximo de nós, né? Padre Francivaldo, tudo bem, Padre Francivaldo? Tudo bem. Padre Francivaldo é de qual de Ossese? De Ossese de Macapá. Isso, então aqui do Amapá, né? Do estado do Amapá. Bem pertinho. Padre Francivaldo, o senhor é natural de lá mesmo, no Amapá? Não, o paraense. Ah, o paraense, natural de onde? De Orem. Orem, certo. E como é que foi a sua infância, como é que foi, né? O seu contato com a sua família, sempre foram religiosos, como é que foi a realidade sua? Os poucos momentos que eu lembro, foi uma infância tranquila, o convívio com a família, uma família parte da minha mãe, do estado do Ceará, e o meu pai paraense mesmo, de Bragança. E como uma família bem numerosa, eu sou primogênito de nove irmãos, sendo que tem mais uma irmã, que a gente costuma dizer, de criação, né? E a convivência foi mais na parte com os familiares, da parte materna. Sim. Sendo que eu tive pouco contato com os parentes, que são poucos da parte do meu pai. Mas assim, uma família bem numerosa, com bastante presença, grande parte feminina, né? Tive um momento da minha infância que eu passei um tempo estudando ensino fundamental com a minha madrinha e depois com a minha avó, mas nunca tão distante dos meus pais, que na época moravam no interior, tinham um sítio, poderíamos dizer, uma mini fazenda, mas foi tudo tranquilo, tudo espontâneo, né? Sem nem um tumulto, sem nenhum trauma, assim. As lembranças que eu tenho são as melhores possíveis da minha infância. E desde criança o senhor sempre foi presente na igreja? Sempre, porque na época minha avó era muito de mandar para a igreja, né? Não é que eles fossem assim tão religiosos, tão assíduos, mas sempre a família foi temente a Deus, não tínhamos por que não fazer o que é de práctice, né? Primeira comunhão, crisma. Participar da vida não assim assiduamente ou ativamente ou enganjado, como a gente fala, mas sempre, eu particularmente, sempre de igreja, até porque a minha avó preza muito por isso, né? Certo. E como é que surgiu a tua vocação? A partir do que eu sou hoje, eu considero que tiveram alguns sinais que indicavam, na época eu poderia não ter consciência, mas eu lembro que foi ainda na catequese, aí, mais ou menos dos 12 anos, é que eu posso recordar. Porque eu também tive uma religiosa que era a minha catequista e era muito presente a nossa participação no que na época a gente chamava de cruzadinhas em Orenho. Então, nós morávamos próximo, diríamos, da igreja. Com licença, eu lembro que eu me fugi da memória, eu já até entrevistei algum padre que já falou muito dessa cruzadinha. E com um amor e um vigor muito grande, eu já percebi também o mesmo vigor da cruzadinha. O que era essa cruzadinha? Cruzadinha era grupo de adolescentes ou pré-adolescentes que tinha à frente uma religiosa que animava, que fazia brincadeiras, que ensinava as orações e que era muito também devota de Nossa Senhora. E é como que hoje nós pensássemos, assim, na perseverança, só que era mais, assim, dinamizada, era muito mais participada, tínhamos passeio, tinha convivência de grupos, assim, junto com as irmãs, com as frias. Era uma coisa, assim, muito espontânea, né? E atraía muito, e nós éramos muito ligados, inclusive, com os meus tios, que eram temporariamente, assim, quase da minha idade, os tios mais novos. Então, foi nesse período da cruzadinha que o senhor percebe que Deus te chamou? Tendo a consciência de hoje, eu acredito que os sinais foram bem evidentes, porque na época tinha um padre italiano, que era da minha paróquia, né? E ele era muito brincalhão. Era até o padre José, um padre Barnabita, que na época eles eram responsáveis pela paróquia em Orem. Então, ele era contador de histórias, assim, ele falava, assim, com uma certa espontaneidade, brincando com nós, as crianças da época, né? Que eu digo que naquela época a gente era criança, porque com 12 anos a gente não tinha ainda a esperteza, talvez, que se tinha. Era muito inocente, mas era, assim, muito alegre, muito animado, muito feliz. E esse padre, ele demonstrava tudo isso. E eu, claro que pensava que era uma coisa muito distante para ser padre, uma coisa, assim, quase impossível. Mas eu já tinha, assim, aquele desejo, aquela... Mas isso é bom ser padre, porque as religiosas são felizes aqui. Este padre demonstra tudo isso. Embora já fosse de idade, mas ele tinha, assim, um vigor de um adolescente e gostava de brincar com as crianças. Embora hoje eu, talvez, não seja tanto como ele, assim, de ter todo aquele entusiasmo. Mas é, sempre me atraiu aquela... E o senhor chegou a fazer um acompanhamento vocacional nesse período? Na época, não, porque não tinha... não tinha esse direcionamento. E isso despertou já com meus 16 anos. Sim. Já também na convivência com outra religiosa, já numa outra cidade, que foi em São Miguel do Guamá. Mas foi, assim, uma coisa muito, talvez, passageira, muito superficial, porque depois eu me desencantei nesse momento da minha juventude. Então, eu resolvi pensar em ser outra coisa, escolher uma outra vocação, uma outra missão, que na época eu queria ser da marinha, queria ser marinheiro. Eu sonhava com viagens, com a roupa branca, que eu sempre achei muito bonito, o uniforme deles. Era isso que, na época, me encantou. Depois eu já voltei a pensar novamente, após ter feito uma experiência, porque eu fiz um concurso como polícia militar, passei, fiz o curso, me empolguei, mas depois queria abraçar, talvez, uma missão mais, não sei se desafiadora, mas que me realizasse melhor ainda. Porque na época também eu trabalhei como voluntário de uma ONG, que era para ajudar, embora eu sendo policial e não tendo nenhuma especialização em nada, mas eu ajudava um dentista, um médico, uma psicóloga, uma assistente social, que fazia essas ações em áreas mais afastadas do centro, porque depois, nessa época, eu já morava em Santo Isabel do Pará, que já estava fazendo o ensino médio. Então, já foi no término do meu ensino médio, e eu me formei como professor, na época, o magistério, e me animava com essas aventuras, com esse trabalho, foi que depois voltou a se pensar em abraçar a vocação mesmo de consagração. O senhor só me deixou um pouco confuso, o senhor falou que passou no concurso da polícia, né? O senhor chegou a ser militar? Sim, fui militar. Ah, olha lá, a gente vem e descobrindo. Ainda tenho, talvez. Por quanto tempo o senhor foi militar? Eu passei ano e meio, porque logo em seguida, eu também, na época, tinha uma, diria assim, uma perseguição, estava matando muito policial, e eu acho que não tenho vocação para ser mártir, né, na época, e me desencantei, eu digo, não, isso aqui... Vou pular fora disso aí. É, não é muito... E aconteceram outros fatos assim, que na época ainda, como aluno, eu fiquei um pouquinho assim, eu digo, meu Deus, mas isso não é uma coisa que eu sonhei, que eu queria mesmo para mim, embora eu me encante muito com essa missão, que eu acredito que é muito desafiadora. Então o senhor foi para o seu ministro com quantos anos? Com 23 anos. Ah, foi jovem, né? Foi jovem desde a vida. Não tão jovem, mas acredito que sim. E como é que foi para o senhor decidir, né? Eu pergunto, o senhor é religioso ou é diocesano? Diocesano. Na época o senhor entrou pela diocese mesmo de... De Macapá. E por que Macapá e não aqui, no caso, aqui no Pará? Na época, quando eu saí da polícia, eu tinha um primo que estava com uma viagem a Macapá, eu estava assim, tinha terminado meu ensino médio, lá na época se oferecia muito oportunidade para quem era professor, a minha formação foi magistério. Então eu aventurei, eu digo, não, ser professor deve ser... Mais tranquilo. Tranquilo. E é uma missão assim que talvez me encante até hoje, porque trabalha direto com os adolescentes, formador de opinião, quer dizer, e as boas recordações que eu tenho das minhas professoras, dos meus mestres, se eu posso dizer assim, são as melhores ainda. Então eu tinha essa inclinação, esse encanto a ser professor. Nesses 23 anos, quando o senhor decidiu entrar para o seminário, bem, o senhor já estava um pouco distante da família, né? Mas também em outro estado. Qual foi a reação da família? Olha, estou entrando para um seminário. Eu acredito que para os meus pais mesmo não foi muita novidade, porque eles já tinham tido alguns sinais. Agora é difícil para a maioria, né, para outra parte, porque eu já tinha sido policial, quer dizer, o meu avô e as minhas tias já tinham uma coisa definida e de repente joga tudo para o alto e tenta recomeçar tudo de novo. Mas com o passar do tempo, o impacto foi logo no começo, mas eu sempre tive o apoio das minhas tias, inclusive algumas delas diretamente, né? no que era, no apoio, assim, no incentivo, na ajuda mesmo, eu nunca tenho que reclamar, graças a Deus. Eu sempre fui muito feliz, assim, muito agraciado, porque tive sempre o apoio, quando não diretamente, mas indiretamente. Ok. Então nós vamos para um pequeno intervalo, depois nós vamos conhecer mais pertinho a vida do padre Francisco Valdaí, o período de formação e por onde ele já trabalhou. No Amor de Canal, fique conosco. Programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, na qual já estamos conhecendo aqui o padre Francisco Valdaí, que é lá da diocese de Macapá. Padre Francisco Valdaí, você colocava para nós, até me surpreendeu, não sabia que o senhor já tinha sido policial, professor, e fez uma reviravolta mais uma vez, vou ser padre, né? O senhor entrou pelo seminário de Macapá, lá tem seminário mesmo de Macapá? No seminário menor, no seminário São Pio X. Sim. E quanto tempo o senhor ficou lá no seminário menor? Lá eu fiquei só um ano. Um ano. Depois de lá, foi para onde? De lá, como eu já tinha o ensino médio, fui convidado a... Vim ao seminário maior, que me deu o seminário São José de Macapá, e daí os primeiros ingressos aí nos estudos mais acadêmicos. Certo. Filosofia, filosofia, como todo qualquer bom padre, bom sacerdote, coordenado em que ano? Em 2004. De 21, dia de São Pio X. Tem pouco tempo de sacerdote, mas também uma caminhada respeitosa, né? Desse período aí de sacerdote, o senhor já trabalhou aonde? Primeiro eu trabalhei mesmo em algumas frentes de trabalho, assim, na diocese mesmo. Eu trabalhei como vigário numa paróquia de Jesus de Nazaré, na paróquia de Centro, e logo em seguida já me colocaram como reitor do seminário menor, nos primeiros meses já de sacerdote. Mas também trabalhei fazendo, como no seminário menor, geralmente a gente fica um pouco assim, mas a disposição... Da necessidade? Da necessidade, assim, do envio do bispo, ele me mandava sempre nos interiores. E eu ia com muita satisfação, né? Onde não tinha para. Esses interiores, o senhor menciona, é tudo lá no Macapá mesmo, né? Tudo em Macapá, áreas, ribeirinhas, o Baelique, como também uma paróquia que faz parte também da área lá, pastoral do Baelique, que é a paróquia Cristo Libertador, que é um interiorzão, assim. Além dessas convidadas que o senhor já citou, o senhor já foi aonde lá como sacerdote nesses interiores? É, no único interior, o município que eu não conheço, em Macapá, é o Iapoque. Na verdade, Mazagão, Amapá mesmo, Porto Grande, as poucas cidades, assim, maiores, assim, eu já tive presente. Bem, a tua experiência de vigário, o que o senhor traz como reflexo para a sua vida sacerdotal, esses primeiros meses aí de sacerdote que o senhor teve lá no Macapá? Olha, a vida de vigário foi um tempo muito bom, porque tinha um padre amigo meu, que era o meu paróquio, né? O padre Raílson. Então, eu, assim, tenho muito o que agradecer, e recordações muito boas na época. Só que depois, logo em seguida, me botaram como paróquio, numa paróquia maior ainda do que... É, senhor, você parou. Parou por três anos e seis meses. Em Macapá também? Em Macapá, uma paróquia também de centro tradicional, paróquia Nossa Senhora da Conceição. Foi, talvez, eu poderia dizer assim, os melhores dias, o maior período da minha vida como padre, né? Sim. E nesse período lá que o senhor foi ocupado, foi quanto tempo? Três anos e seis meses. Ó, conciliano, sendo ainda reitor do seminário menor. O seminário menor passou para a casa paroquial desta paróquia Nossa Senhora da Conceição. O senhor, no período da formação, nesse período chegou a ter mais ou menos quantos seminaristas com o senhor? Olha, o período que eu acredito que tiveram mais seminaristas foram oito, assim, que é muito... Do seminário menor não tiveram tantos. Sim. Agora, no seminário maior, o número é mais considerável, né? Certo. E, padre, como é que é essa experiência, né, de conciliar a vida paroquial e, ao mesmo tempo, sendo formador, né? Porque, querendo ou não, o povo, ele exige, ele quer toda a nossa atenção, né? Fica completa, né? E nessa hora também tem que ter o cuidado que nós estamos preparando, por que não dizer o futuro, por que não dizer sacerdote que a gente pode estar ali. Então, qualquer atitude que a gente pode fazer pode ser um reflexo negativo, um reflexo positivo para o formando. Como conciliar essas duas habilidades? No seminário menor, como eram jovens que já tinham terminado o ensino médio, eu envolvia eles nas atividades da paróquia e era aquela convivência. Eu, naturalmente, me dediquei mais ao pastoreio, né? Mas não deixava de ter atenção com eles, até porque estavam convivendo tudo, mas não é uma coisa assim que dá de separar, era uma coisa meio complexa. E ainda continua sendo complexa, acredito, para quem é paroco e formador. Mas foi por pouco tempo, porque depois, com a necessidade de deixar a paróquia e ficar mais à disposição do seminário, maior foi o que eu vim. Bem, aqui eu te pergunto, qual que é a experiência que o senhor tem aqui em trabalhar na formação em Anamendeua com os seminaristas de Macapá? Qual a riqueza que traz isso para o seu sacerdote? Qual o reflexo? O que isso te ajuda no dia a dia a ser padre? Num primeiro momento, eu não vim com tudo, né? Porque eu ficava lembrando e recordando muito os tempos bons da paróquia, que eu estava já mais familiarizado, mais à vontade, né? Me sentindo mesmo como essência, assim, de ser padre de Ocesano. É que na maioria, todos os padres, ninguém sonha em ser reitor, né? Todo mundo sonha em ser padre, né? E sonha em ser paróquia, né? Eu juro entrevistando aqui um outro reitor também, a gente até recordava, né? Que são as duas vocações mais difíceis de se encontrar. A de Pispu, né? E também a de formadora, de reitor, né? Porque muitos nem sonham com uma realidade e só com outra. Indo para o seminário querendo ser padre, né? Imaginando ser padre, sendo justamente trabalhando em paróquia, né? Agora, por outro lado, é muito gratificante, tu tem mais oportunidades de, sabe, de se preparar, de estudar mais, de estar mais, talvez, conhecendo como ser padre, porque te exige disso, porque tu tem que te qualificar e, nesse intervalo, eu fiz algumas... Tive algumas oportunidades de fazer alguns cursos, né? Em preparação para isso. Mas é sempre um aprendizado. A gente não se dá por satisfeito e nem tem como, porque lá nós, ao mesmo tempo que estando acompanhando, tentando facilitar, aprendendo com os jovens, porque eles têm muito a nos ensinar no presente, porque as coisas, elas, assim, estão muito interligadas, assim. Não é que tu já está apto, preparado para ser formador, porque tu também está se formando. Em processo de formação. Isso. Padre, passando por cada realidade que o senhor trabalhou, eu pergunto. Na primeira realidade que o senhor teve, como vigário lá da paróquia em Macapá, qual foi a coisa que mais te marcou lá? A minha parceria, a minha amizade com o meu paróquia, porque nós éramos amigos, a vida fraterna. A vida fraterna. A vida fraterna. Pois, segundo a realidade, quando o senhor assumiu como paróquia, né? Qual foi a situação que mais te marcou sendo paróquia lá também em Macapá? Na verdade, foi a convivência mais de perto com os casais, com os jovens, mesmo sendo uma paróquia, assim, tradicional, a maioria já pessoas, assim, de terceira idade, o apostolado da oração, mas eu diria, e tantas emoções tive, né? Mas, assim, foi mais esse trabalhar em parceria, casais com os jovens. Foi o que eu me desdobrei, até porque no começo, ainda, como uma das funções que me deram na diocese, foi de trabalhar sendo coordenador da Pastoral da Juventude. Olha aí, e uma experiência da Pastoral da Juventude? O que o senhor nos traz da sua experiência nessa pastoral? Alguma coisa que marcou, também? Foi a amizade, o vínculo que eu construí com os meus colaboradores, né? Que era o coordenador, o vice-coordenador, os demais assessores, inclusive, porque eu fui auxiliado por pessoas que já tinham bagagem, já tinham uma experiência, assim, de longo tempo na Pastoral. Inclusive, são bons amigos que eu tenho. e consegui, na época, né, casar bem essa parte que eles já tinham como experiência e eu que estava iniciando. Porque isso foi logo no começo. Era ainda muito, talvez, muito elementar, assim, muito imaturo, né, assim, para comparar. Também como um reitor do seminário menor, né, ao mesmo tempo como um padre. O que te marcou a tua experiência como reitor, né? O que me marcou é que, para mim, era um tempo muito agradável, assim, um tempo bom, porque não me exigia muito como os jovens que estão iniciando, que para eles era como que eu fosse um pai, assim, aquele que sabe mais. Então, isso aqui é... Sentiu a paternidade. Isso, isso, isso foi o que me foi muito marcante para mim. E, bem, dando um outro salto agora, o que te marca, né, esse período como agora formador do seminário maior, que é uma autoridade, acredito que a paternidade mantém isso ainda, mas o que mais te marca nesse período? Eu acredito que é os desafios, porque eu pretendo sempre vencer desafios. E isso me, talvez, me provoque, me estimule e me edifique para mim não ficar parado, não ficar achando que eu estou satisfeito, pleno, que a impressão que eu tenho é que nós estamos correndo e buscando e talvez completando o que ainda falta, porque sempre a impressão que eu tenho é que falta, né, e ir se apaixonando cada vez mais por Jesus Cristo, pela missão que Ele realizou e que a nós, e o acredito, foi confiada, né, porque nós abraçamos essa vocação, porque também outras pessoas acreditaram na gente e a gente tem que acreditar nos que estão caminhando conosco, que são os jovens, que graças a Deus hoje eu me sinto bem satisfeito, né, com os que atualmente convivo com eles. Ok. E para concluir, faça então a última pergunta. Vale a pena ser sacerdote? Com certeza. Vale a pena e faria tudo de novo e talvez faria com mais entusiasmo, porque o que já se adquiriu hoje como experiência e como caminhada é para se sentir uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, satisfeita também com os que convivem comigo e mesmo com os irmãos, mesmo aqui morando na Arquidiocese de Belém, eu, graças a Deus, sou muito satisfeito, porque tenho muitos convites, né, posso também não estar fora da vida da igreja, que afinal de contas a gente é católico em qualquer parte, em qualquer local que a gente esteja no mundo. Então tá bom, Pai, a gente agradece o convite do Senhor, a oportunidade de estar aqui conosco e o seu testemunho, que o Senhor possa enriquecer mais e mais a sua vida quando você dote, né, como formador, enriquecendo o seu ministério. Eu que tenho que agradecer. Obrigado pela oportunidade. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus, o poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.